Olha aqui, hein? Atenção! Tubulão mecanizado tá fora de norma! Ah, Vinícius, que vespeiro que você vai se meter, hein? Que vespeiro! Cara, não tem vespeiro nenhum, não tem vespeiro nenhum. Tem indicação normativa NBR 6122 barra 2019. Ah, Vinícius, mas eu vi lá que a empresa falou que tá fazendo tubulão mecanizado... Não tá, não tá. Por quê? Porque de acordo com a NBR... Vou ler ela aqui pra você, ó. Vou ler aqui, ó. De acordo com a NBR 6122 2019, o tubulão é um elemento de fundação profunda em que pelo menos, pelo menos, na etapa final da escavação, faz-se necessário trabalho manual em profundidade. Seja pra executar o alargamento da base, né, abrir a nossa pata, ou, pelo menos, para limpeza do fundo da escavação. Uma vez que nesse tipo de fundação, as cargas são resistidas predominantemente por ponta. Então, olha só. O que a norma tá me falando? Tubulão, tubulão é uma fundação profunda em que, em algum momento do processo, tem que descer o cabloco lá, né, o famoso poceiro, né, e fazer ou a abertura da saia manual ou a limpeza da base. Ah, Vinícius, mas o cara vem lá com a abertura becarizada da saia. Beleza! Mas isso sozinho não é suficiente para ser um tubulão. Também tenho! Também tenho ali um alargador de base. Não fico chamando isso de tubulão, porque isso não é um tubulão. Isso é uma estaca escavada com alargamento de base. São coisas distintas. Distintas porque o seu cálculo é diferente. O seu processo de mencionamento, o método de mencionamento, são completamente distintos, certo? Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque, ah, não, mas o cara, depois o cara desce e abre a base melhor, fazer o rodapé, limpar a base. É a mesma coisa, né, velho? O cara só deu uma agilidade no processo ali, abrindo ali a base dele. Nada mais do que isso. Legal? Então, ó, abre o olho, fica atento e cuidado, hein? Grande beijo, grande abraço, fique com Deus e até a próxima!